Oi, tudo bem? Meu nome é Andresa Batista e aqui eu falo um pouco sobre a minha experiência com o programa de au pair. Hoje eu vou falar sobre o Thanksgiving, o Natal e o Ano Novo também, aqui nos Estados Unidos. Eu vou começar pelo meu do ano passado. Ano passado eu trabalhei no Natal, no Thanksgiving e no Ano Novo. Eu trabalhei tanto no... O Thanksgiving é na última quinta do mês, aí eu trabalhei quinta e trabalhei na sexta. No Natal eu trabalhei dia 24 e dia 25 e no Ano Novo eu trabalhei dia 31 e dia 1. Eu trabalhei todos os dias, o que foi uma grande bosta. Então uma dica pra você, antes de você fechar o match, pergunta pra sua família se você trabalha em feriados. E se eles falarem que não, tenta pelo menos, se você realmente quiser fechar com a sua família, tenta pelo menos negociar Thanksgiving, Natal e Ano Novo, porque isso vai fazer muita diferença pra você. Então ano passado eu trabalhei e aí no Thanksgiving, meus amigos, iam se juntar e fazer uma festa com as au pairs, porque é um momento em família, de gratidão, pessoas que você gosta e eles iam passar juntos, fizeram uma ceia realmente. E eu trabalhei até as sete e meia e minha família passou o Thanksgiving na casa do irmão do meu rosto. Então como eu estava trabalhando, eu fui pro Thanksgiving na casa do irmão dele. E assim, eu fiquei triste, não nego, mas assim, foi interessante porque eu vi um pouco de como funcionou o Thanksgiving dos americanos. Eu falo americano, mas a gente sabe que é estadunidense, só por ser mais fácil falar americano. Espero que vocês tenham entendido. Foi assim, cada família levou um prato, a família do meu rosto é super grande, porque não é a minha família antiga, tá? Ele tem seis irmãos, então assim, tinha muita gente na casa. A casa do irmão dele, mano, aquilo ali parece um palácio, é gigante. A casa da minha família antiga era super pequena, mas a casa do irmão dele, imensa. E aí fui nessa casa, tava tudo enfeitado, a mulher do irmão dele enfeitou tudo. Assim, se foi ela, não sei, porque é que eles têm mania de tudo de contratar, né? Então, não sei. Mas sabe que tava lindo, e aí a minha rosto tinha levado um negócio com beterraba, cebola, um negócio assim. E aí eles comem o famoso peru. Eu não sou fã de peru, geralmente no Brasil eu comia peru no Natal, mas eu também nunca fui fã, era só aquilo que tinha. Então, como foi? Tinha essa salada, o peru, tinha umas outras comidas, olha, ruinzinhas também. E aí de sobremesa tinha bastante coisa, mas tudo ruim. Eu acho que eu tenho algum vídeo ou alguma foto, se eu achar eu coloco no final. E aí ficou todo mundo junto, conversando, assim por cima. E aí um dos irmãos do meu rosto tinha uma au pair mexicana. E aí eu acabei ficando com ela lá, ficou conversando, foi quem me fez companhia. E aí antes da gente jantar, eles fizeram uma roda, assim, em volta da mesa. E aí pegou um peru de pelúcia e foi passando em mão em mão. E aí você tinha que agradecer, falar algo que você é grato na sua vida. Nossa, eu lembrei de um negócio. Eu falei, assim, que eu era grato pela minha família no Brasil e pela minha família aqui nos Estados Unidos. Mas foi só, assim, por querer agradecer a eles. E aí eles já tinham falado e só falaram que eles eram grato pela vida e pelo bebê, que só cuidava de um bebê. E aí quando chegou no irmão dele que tinha au pair, eles falaram, Ai, eu quero agradecer pela fulana, que ela é muito boa com as minhas filhas. Nós somos muito felizes de ter ela. E aí minha família não falou nada sobre mim, só que assim, eu tava ok. Aí eu vi quando a minha rosta cutucou, meu rosto fez assim, fala de novo. Aí meu rosto levantou essa mão e falou, ai, eu quero falar algo, também quero agradecer pela Andresa. Mas assim, ele só falou porque o irmão dele agradeceu, porque senão eles estariam cagando pra mim. Enfim, aí depois dessa roda da gratidão, nós jantamos, comemos a sobremesa. E aí, desculpa ficar toda hora coçando aqui. Não sei o que tá acontecendo com o meu nariz, mas tá ardendo um pouco. Enfim, e aí depois eles começaram a jogar um jogo, tipo, tava quase a família inteira jogando. É que a casa era muito grande, então assim, tava quase a família inteira jogando um jogo de conhecimentos gerais, adivinhação. Aí a mulher, ah, você quer jogar? Ah, eu não, obrigado. Eu não sei jogar conhecimentos gerais nem no Brasil, que é em português, imagina jogar em inglês. Falei, ai, vou me achar burra demais, não. Falei, não, quero só assistir. Enfim, então esse foi o meu Thanksgiving do ano passado. Natal do ano passado, eu trabalhei na véspera e trabalhei no Natal. E aí, então, eu passei na casa dos pais do meu rosto. Eu não sei se eu já comentei aqui, mas eu já comentei. A minha rosto é chinesa, então a família dela tá na China. Então, por isso que sempre, quando era na casa de algum parente, era na casa de parente do meu rosto. E aí no Natal, nós fomos pra casa dos pais dele. Tava quase a família inteira, não estavam todos. Eles fizeram, tipo, um amigo secreto. Aí entregaram o presente. Eu ganhei uma pantufa, que foi menor do que o meu pé. Aí meu rosto falou assim, ai, experimenta. Aí ficou assim, meu pé metade pra fora. Ele é assim, nossa, tá lindo, perfeito. E eu, perfeito, tá lindo. Eu não participei do amigo secreto, tipo, eu não tava fazendo parte de entregar, mas eles me deram esse presente. E foi lasanha. Tava uma delícia a lasanha. Poderia comer lasanha todos os dias aqui. É, eu comi a lasanha. E foi assim, foi bem sem gracinha também. E foi isso. Eles comemoraram o dia 24, na véspera, realmente. E aí no Natal, eu não trabalhei todas as horas, porque eles foram pra casa dos pais do meu rosto de novo. Então, assim, quando o horário deles irem, eles se mandaram. Nem me falaram nada, falaram assim, ai, estamos indo pra casa dos meus pais, você fica aí. E se mandaram, e eu fiquei em casa, sozinha. Aí eu falei, caramba, meus amigos tudo já tinham saído, não tinha carro pra ir. Fiquei em casa sozinha, em pleno Natal. E no Ano Novo, eu não estava, assim, tão feliz. Eu estava bem triste, na realidade, porque havia acontecido algo que eu não estava preparada. Então, eu tava muito triste, querendo ficar sozinha, não queria ver ninguém. E acabou que a Pri falou, Dê, a gente vai pra um parque, sai de casa pra melhorar, vem ficar feliz, vem ficar com a gente, pra não ficar sozinha, começar o ano legal. Aí eu decidi topar. Quando ela falou parque, eu pensei que fosse um parque pra gente ver os fogos, uma montanha. Parque. Eu falei, vamos num parque. Beleza. Ah, aí eu trabalhei dia 31, eu pedi pra ficar off um pouco mais cedo pra eu poder ir pro parque. E aí eles me deram algumas horas antes. Beleza. Estamos indo para o parque, de repente chegamos no estacionamento e eu... Um parque aqui? Aí de repente eu vejo uma montanha russa. Aí eu falei assim, o que a gente tá fazendo aqui? Aí a gente tá num parque, Andresa. Aí eu falei, ah, é um parque de diversão. E na minha cabeça eu tava indo pro meio do mato. Aí eu falei assim, Andresa, a gente tá num parque de diversão, vamos passar um novo aqui. Aí eu falei, ah, tá. Faz mais sentido. Então eu virei um ano num parque de diversão. E, assim, foi super legal. Foi diferente, porque no Brasil eu... Acho que eu já comentei aqui, mas eu sou do litoral de São Paulo. Então eu virei voando na praia, vendo os fogos, em festa e tudo mais. E não foi daquele jeito, mas foi super legal. Acabei ficando com os meus amigos. E, nossa, fui montanha russa pra cá. Fui brinquedo pra lá. Ah, foi correr e ir aqui. Teve queima de fogos. Acho que a queima de fogos aconteceu nove horas da noite. Foi mais cedo. Mas foi super bonitinho. Foi super legal. E eu lembro que, assim, a gente tava numa montanha russa. Quando a gente desceu dela, começou a contar de regressivo. Até falei, gente, quase virei o ano de cabeça pra baixo. E acabou que o 2020 foi um ano louco, né? E aí foi isso, a véspera do meu ano novo. A virada, no caso. E aí, dia primeiro... Ah, aí depois do parque, a gente foi pra casa da Ana. A Ana não é au pair. Ela tá aqui com outro visto já. E aí ela morava numa casa. Foi todo mundo dormir lá. A gente comeu, trocou ideia. Dormimos. Aí, outro dia, eu tive que sair cedo. Porque eu ia trabalhar. Aí foi triste. Porque tava todo mundo, tipo, ainda dia primeiro. Feriado. Vamos se divertir, fazer alguma coisa. E eu, ah, eu tenho que voltar porque eu vou trabalhar. Então, assim. Hoje eu tenho uma noção de que minha família foi bem zoada comigo. Porque eles poderiam ter me dado de boa. Até porque minha russa... Mano, minha russa tava de férias, pra vocês terem noção. Minha russa nem tava trabalhando. Mas eu tive que trabalhar em todas as datas. E hoje eu vejo o quanto isso faz a diferença. O que é que eu me chamei? Descubra? Não. Bom, provavelmente seria rato. Então, vocês podem... Agora, sobre Thanksgiving desse ano. Eu tô bem limitada de quem eu posso ver, pra onde eu posso ir. Eu sei que muitas auperes são, assim, indo pra festa, pra rolê. Mas vai depender muito do estado que você mora e da família que você tá. A minha também. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso aqui. Às vezes eu fico estressada, fico chateada. Mas eu tô tentando lembrar todos os dias que o mundo tá enfrentando e que o mundo não gira em torno de mim. Então, não é porque eu quero sair que eu vou meter o louco e vou ir. Então, eu tô bem regada em relação a isso e tento não ficar estressada com a família e também não ficar tão triste com a situação. Mas é complicado. Então, eu posso ter contato com a Ju. A Ju embarcou comigo pro intercâmbio. E a gente nem tinha tanto contato, na verdade. Ela fez o primeiro ano dela na Virgínia. E depois ela veio pra cá. E aí ela mora 12 minutos da minha casa agora. Eu morava em outra cidade. E aí a gente falou, ah, onde você vai morar? Ah, vamos morar perto. Tão legal. Então, a minha família entrou em contato com a família dela. Pra saber como eles estavam se comportando em relação ao corona. E aí ela falou, ah, o que eu preciso ter contato com a Ju. Se estiver falando rápido, desculpa. E aí a gente queria fazer alguma coisa no Thanksgiving. Eu falei com a minha família. Perguntei se eu poderia viajar. Eu queria ir pra Las Vegas. E aí meu rosto falou que não. Falou que não porque lá era um estado... Era um ponte que ia ter muita gente. Mesmo usando máscara, não ia ter a distância. Então ia ser muito perigoso. E que eu podia escolher outro lugar na Califórnia. Porque a família da minha rosta... A família dela é de Boston. E eles viriam pra cá. Por isso que eles abriram essa... E deram esse espaço pra eu poder viajar. Então, eu conversei com a Ju e falei, vamos pra Los Angeles. Eu já tinha ido pra Los Angeles uma vez. A Ju ia viajar comigo. Mas foi uma viagem super rápida. Não deu tempo de fazer quase nada. Porque eu fui num sábado de madrugada e voltei no domingo. Então assim, foi super rápido. E agora com feriado seria quinta, sexta, sábado e domingo. Porque eu não trabalharia no feriado que seria Thanksgiving. E a minha rosta me deu a cesta de folga. Olha a importância de se folgar em feriado. E aí, então, eu falei com a minha família que eu iria pra Los Angeles e tudo mais. Antes eu achei que tava tudo certo. Aí eles falaram, você não pode ir pra Los Angeles. Então, acabou com a Juliana. Então, dois vizinhos dela, eles são da República Tcheca. Eles iam viajar pro Vale da Morte e ir pra alguns outros parques por ali. E perguntaram se a gente queria ir. E aí eu conversei com a minha rosta. Falei que se ela quisesse, ela poderia ligar pra host family deles. Pra saber como eles estavam se comportando em relação ao corona. Falei que se quisesse, a gente faria o teste e tudo mais. E aí eles toparam. Aí eu fiquei pronto. Graças a Deus, vou fazer alguma coisa. Então, isso seria de quinta a domingo. E aí, eu não passaria, eu tinha que seguir vindo com eles. Aqui, o que eles fazem? Na quinta, que é o Thanksgiving, eles comemoram em família. E na sexta, eles montam a árvore de Natal. Porém, como eu não estaria aqui, a minha rosta montou a árvore de Natal na quarta. E aí nós fomos até... É um lugar específico que tem um monte de árvore de Natal. Tipo, no Halloween tem abóbora nesse lugar, pra você tirar foto e tudo mais. E pro Natal, eles montam no mesmo lugar as árvores pra você ir comprar. E aí nós fomos comprar a árvore de Natal, que eles queriam montar tudo junto. Eu tenho um vídeo de quando a gente comprou. Sério, tem um monte de árvore. Ano passado, eu não tive essa sensação. Porque eu não fui com a família. A gente, o meu rosto, comprou uma árvore ano passado. Assim, dois dias antes do Natal. Eu fiquei... Não só, eu tava bem triste. Até por causa disso, porque eu queria viver o feriado americano. Feriado, Natal. E eu não tive. E aí, esse ano, nós fomos buscar a árvore de Natal. Eu não nego, porque eu fiquei super feliz. Fiquei feliz demais. Vamos buscar árvores. Escolhemos as árvores. Aí eles cortam. E a gente traz pra cá. Aí fomos colocando enfeitinho. Aí eu pisca-pisca. Aí de fundo, minha rosta colocou música natalina. Tava me sentindo no filme. Ouvindo música de Natal, enfeitando a árvore. Eu já tava até cansada, porque a árvore era bem grande. Mas aí foi isso. Enfeitamos a árvore. Fiquei feliz. E aí na quinta eu viajei. O foco não é só sobre a viagem. Mas eu viajei na quinta. Voltei no domingo. E aí... Natal. Eles têm casa em... Os pais do meu rosto, na verdade. Tem uma casa em Lektarro. Então, às vezes, eles vão pra lá. Às vezes, eles voltam. E eu não gosto tanto de ficar lá, porque eu fico mais isolada que o normal. E só fico com a família. E ainda por cima agora que tá nevando lá. E aí nós fomos pra lá. Passamos o final de semana lá. A semana. E aí na quinta, que foi a véspera de Natal, nós viemos pra cá. Foi quinta? Foi quinta. Na véspera de Natal, nós viemos pra cá passar o Natal com a família do meu rosto. E... Foi legal. Foi bem... Foi diferente. De novo. Foi... É que não foi assim, animado. Mas... Os pais do meu rosto vieram pra cá. O irmão dele também. Eles fizeram frutos do mar. Não tava assim... Gostoso. Não tava assim péssimo. Mas não tava muito bom. Tava comestível. Começamos a comer. Tava a música natalina de fundo. É... E foi isso. Assim, não tem muito o que falar sobre o Natal que eu passei com eles. Porque realmente... Foi isso. Comemos... Ah... Ah, mas eu posso falar em outro vídeo. Porque ele vai ficar muito grande. Que eles me deram um presente. E acho que eu vou falar isso daí em outro vídeo. Quando eu for gravar. Algo que eu não contei. É... Quando eu fui pro Thanksgiving. Quando eu fui viajar. A minha hosta me deu 200 dólares pra eu poder viajar. Ela falou que foi de presente. Então... Não sei se todas as famílias dão dinheiro no Thanksgiving. Porque minha dona no passado não deu. Mas uma amiga minha também ganhou dinheiro. Ela ganhou 100 dólares. Então, assim... Não sei se é útil contar. Mas tô contando aí. Aí esse foi o Natal. E aí no dia 25 mesmo. Eu não trabalhei também. Porém a gente voltou pra Tahoe. Então eu voltei com eles. E aí o ano novo como foi? Foi triste. Porque eu já estava desanimada. Porque eu estarei em outra cidade. Sozinha. Somente com a família. Então... Desculpa novamente pelo meu nariz. Então, como foi? Minha hosta comentou que um casal de amigos deles. Com mais duas crianças. Que são os filhos. Estariam com eles. E aí ela falou. Eles vão entrar em casa. Porque não entra ninguém aqui. Por causa do corona. E a gente também não entra na casa dos outros. Eles vão poder entrar. Porque fizeram teste. Sabemos que estamos imunes. Então vamos nos reunir pela primeira vez aqui. Vai ser legal. Você passa com a gente se quiser. Mas eu não tinha muita opção, né? Não sei se ficar trancada no meu quarto. E aí eu falei. Ah... Vou ver. Eu não estava. Eu estava realmente expressando que eu não estava feliz. E aí eu fiquei no quarto o tempo inteiro. Porque eu estava de folga no dia 31. E aí eu subi. Eles já estavam lá. Falei que ia andar um pouco... Um pouco pelas ruas. Para ver se eu viajante. Porque eu não tinha saído de casa. A não ser para brincar um pouco na neve com o meu menininho. Para nada. E aí eu falei que ia andar um pouco. E meu rosto comentou que iam ter fogos à noite lá. E que eles estariam montando aquele horário. Falei. Ai, tudo bem. Então vou ir olhar. Aí ela foi. Eu vou olhar. Andar. Aí eu olhei. Falei. Ai, deu. Vou voltar. Aí eu realmente vi que eles estavam montando a parte dos fogos. Tinha um pessoal indo para lá. Mas assim, estava muito frio. Eu até machuquei o joelho. A pessoa é toda cagada, né? Aí eu voltei para casa. Quando eu voltei, o casal... A gente estava lá, né? Claro. Aí eles perguntaram. Super simpático. Ai, você viu? Como foi? Andou? Caminhou? E não sei o quê. Que é que eu sabia de tudo. Aí eu dei um sorrisinho. Aí eles tinham que começar a jantar. Aí eu falei que não queria jantar. Eu até estava com fome. Mas aí que é que quando eu janto, eu tenho que limpar a louça inteira. Eu falei, mano, eu não quero limpar a louça de ninguém. Nem faço questão de comer, né? Algo muito gostoso. Era macarrão com camarão. Mas assim, não é aquele macarrão com camarão. Não. É tipo um macarrão com camarão. Aí eu falei que eu não queria comer, mas eu acabei ficando conversando um pouco com eles. Depois eu desci para o meu quarto. E aí depois as crianças desceram para me chamar que a amiga da minha rosta tinha levado um negocinho de seda, uns papéis. E aí você escrevia um pedido, você tinha que queimar e o negócio ia voar. Mas não deu muito certo porque não voou. Falei, ó, já começou com o meu pedido dando errado. Mas aí eu anotei lá o que eu queria. Aí não deu muito certo de voar. E aí depois eles foram embora. Eles enrolaram ainda um pouquinho. Ficaram dançando com as crianças. Depois deram o tchau e foram embora. Isso daí era tipo sete e meia, oito horas da noite. Já vazaram. E aí meu rosto comentou que os fogos, na verdade, seriam nove horas da noite. Então quando deu oito e cinquenta. Oito e quarenta e cinco. Eu fui andando para o lugar onde seriam os fogos. Gente, estava tipo menos cinco graus. E eu procurando fogos. Sério, eu falei, olha o nível que eu cheguei. Aí eu fui para o lago procurar os fogos. Estava muito frio, muito frio. Acabou que tinha muito de gente lá. Saíram espalhando que ia ter fogos lá. Então a galera toda acabou indo para aquela cidade, para aquela região. Eu falo Lektarro, mas não é tipo Lektarro, Lektarro em C. É uma cidade próxima, mas aqui eles falam que está em Lektarro. É Soda Springs. O nome? Soda ou Sora? Não sei. Minha rosta fala Sora. Meu rosto fala Soda. Não sei. Não sei a diferença. Não sei também. Enfim. E aí eu vi os fogos. Até achei bonitinho, mas estava com muito frio. Até falei, ai gente, que lindinho. Mas assim, esse pessoal não sabe muito sobre sincronização não. Porque era tipo assim, um fogos. Aí dava dois minutos, saía outro. Aí dava dois minutos, saía outro. Aí esperava, saía outro. Falei, gente, cadê o popopo-popo? Tá tipo, pô, pô, pô. É isso que ficou feio, mas deu para entender. Aí vi os fogos um pouquinho. Aí deu uma hora, tipo, deu uns dez minutos sem fogos. Eu falei, estou voltando. Aí na hora que eu comecei a voltar, fez um poll. Aí eu falei, ah, mano, já vi poll demais. Voltei para casa, super frio. E tive que andar ainda, quase quinze minutos para chegar em casa. Aí cheguei em casa. Minha rosta já estava, tipo, as crianças já estavam dormindo. Aí meu rosto, e aí, como foi os fogos? Aí eu mostrei, estava congelando. Mostrei os fogos, o vídeo que eu tinha feito. Mostrei a foto. Aí minha rosta ficou puxando um pouco de conversa. Eu não estava a fim de conversar. Meu rosto também ficou me fazendo perguntas. Eu também não estava a fim de conversar. Aí eu falei, ah, eu vou dormir. E eu realmente dormi. Pela primeira vez na minha vida, eu dormi antes de meia-noite. Na véspera de Ano Novo. Gente, sério, isso nunca tinha acontecido. Eu até falei, gente, que estranho. Mas eu pensei, né? Se eu ficar acordada, eu vou estar achando ruim que eu estou sozinha. Que eu não estou na praia. Que eu não estou com os meus amigos. Então eu vou dormir. Dormir em paz, né? Na paz do Senhor. E foi isso que eu fiz. Dormi antes de meia-noite. Muito vivo. É isso que aconteceu. E é isso que eu tinha pra falar. Não sei se foi interessante. Mas às vezes eu tinha, assim, essa interrogação de como que eles fazem. O que eles fazem? Eu parece que fazem no Natal, no Ano Novo e tudo mais. Mas assim, quem via a fotinha falava, nossa, que legal. Foi super legal o Ano Novo. Isso é um negócio. E tipo, não. Então, foi essa coisa toda. E algo aqui que eu vou reforçar. Pegue feriado de folga. Porque mesmo esse ano tendo sido, assim, zoado. Porque eu estava lá na outra cidade. Eu vejo, tipo, eu não trabalhei. E eu fiquei de boa. E ano passado, não. E eu sinto essa diferença. Então tenta pelo menos esses feriados. Se você realmente quiser estender com sua família. Pega esses feriados de folga. Porque vai fazer diferença. É bom você passar as datas com quem você gosta. Com pessoas que se importam com você de verdade. Eu não contei. Mas esse ano eu trabalhei dia 31 de dezembro. Eu não trabalhei dia 1º. Mas na véspera do Ano Novo, eu trabalhei. É que eu acho que deu a entender que eu não trabalhei também na véspera. Até eu tinha esquecido que eu trabalhei na véspera. Mas eu trabalhei um pouco menos. E aí ela falou assim. Amanhã, você trabalha de tal horário a tal horário. Eu falei, mas é feriado. Eu não trabalho feriado. E ela falou assim. Ah, então você vai trabalhar sábado. Aí eu falei. Eu só trabalho um sábado. E folgo 3. Trabalho um e folgo 3. E eu já trabalhei dia 20. Então eu não posso trabalhar esse sábado de agora. E aí ela respondeu assim. Como você mesma falou. Muitas alpés trabalham nessas datas. E você teve uma semana de boa. Aí eu falei. Tá vendo como é? Na primeira oportunidade, você tá tacando na sua cara. E isso é o bom de você antes ter tudo acordado com a família. Porque eu falei. Tudo bem. Mas nós já havíamos concordado que seria desse jeito. Se eu não tivesse concordado lá atrás. Se eu não tivesse escrito. Se tivesse sido algo assim falado. Eu provavelmente não teria respondido ela. E eu respondi. Falei que não. Que havia sido acordo. E que eu não iria trabalhar. E ainda por cima eu falei que no Brasil era importante. No primeiro dia do ano ninguém trabalhar. Porque seria o primeiro dia do ano que vai guiar todos os outros. No Brasil. Eu trabalhava. Porque eu trabalhava 5 por 1. Mas eu era mais feliz trabalhando lá. Tá? Porque eu trabalhava e saía. E eu ia pra praia. E eu ia pra festa. Encontrar meus amigos. E é que não. Tipo. Eu realmente não queria trabalhar. Eu não queria começar o ano com criança chorando no meu ouvido. Então. Mas o que eu quero dizer é. Tenham acordado isso daí. De que feriado não vou trabalhar. Nessa data eu não vou trabalhar. E tenha por escrito. Porque ela pode falar. Ai você entendeu errado. Ou não sei o que. E é importante você ter a prova ali. Como eu já precisei tirar print de algo que ela falou lá atrás. Antes do match e mandei pra ela. Mas aqui isso foi acordado. Então isso é importante. E é isso. Se vocês quiserem saber de algo específico. Ou não sei. Alguma curiosidade. Pode mandar que eu tento gravar. Eu demoro pra gravar. Mas eu vou tentar. Gravar mais. Bom. É isso. Espero que tenha sido um vídeo útil. Pra quem tem curiosidade. Falou. Ça vai ter cinco de vocês. É ok, gente, é ok agora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL